Vamos falar então sobre o fator de crescimento 1 semelhante à insulina, ou IGF-1, ou a somatomedina C, que é um hormônio peptídeo anabólico de 70 aminoácidos, que é estimulado pelo nosso querido GH, por isso que a gente sempre vê essa relação do IGF-1, do GH, que eu já fiz vídeo aqui no YouTube, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, quer saber sobre o GH, procura, mas hoje nós vamos falar sobre o IGF-1. Então, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Então, o IGF-1 é um hormônio que ele meio que deriva do GH, ele é estimulado pelo GH, e obviamente ele está diretamente ligado ao crescimento. Só que o IGF tem uma baixa afinidade com o GH, então ele é excretado muito rapidamente, e quando eu falo muito rapidamente, é rapidamente mesmo, coisa de 20 minutos ele já é excretado. Já o IGF-1, ele é sintetizado 90% pelo fígado, devido ao estímulo desse GH, ele é liberado mais lentamente, e vai se ligar, vamos colocar assim, com seis tipos de proteínas. Essas proteínas levam o nome de IGF-BP, mas não precisa decorar disso, senão vai ficar muito difícil. Só para vocês saberem, 95% desse IGF vai ser ligado nessa proteína IGF-BP de número 3, e essa proteína ela prolonga a ação do IGF, então ele dura muito mais tempo no corpo. E aí nós temos quase 20 horas de meia vida, o que para fins anabólicos é muito mais interessante. Esse IGF-1, que é a insulina como fator de crescimento 1, ele atua meio como uma insulina mesmo, então ele é anticatabólico, ele é anabólico, ele é lipogênico, ele é hipoglicemiante, só que de uma forma mais fraca. Ele tem uma afinidade com o receptor da insulina, assim como o da insulina também tem uma afinidade com o receptor do IGF, mas mais fraco. O da insulina vai se ligar mais ali na insulina, do IGF mais no IGF, mas de repente o IGF liga na insulina, a insulina no IGF, mas isso é menos. E como é que esse IGF-1 vai atuar? Se ligando nesses receptores, ele ajuda nas células satélites, só que com uma sinalização de recuperação muscular. Então, por exemplo, ele vai se ligar ali nessa célula satélite e vai ajudar na regeneração muscular pela síntese do colágeno, em regenerações de cartilagens, então isso ajuda muito o atleta, que ajuda muito na recuperação de lesão, e até mesmo o gênesis de novos neurônios, mas não vamos entrar nisso. E aí o IGF também, ele vai meio que pegar células primárias, vamos colocar assim, células imaturas mesmo, para ele virar células especializadas, que aí no caso pode ser a musculatura. E essas novas células musculares viram ali e vão atuar assim como as células que já existem. Então, ele vai transformar uma célula-tronco em célula muscular. E esse processo é chamado de hiperplasia, que é diferente de hipertrofia. Então, a hipertrofia é pegar essa mesma célula e crescer ela, e a hiperplasia é colocar uma nova célula. Então, é por isso que é tão poderoso. Só que também a gente tem que lembrar do seguinte, tem gente achando que isso é a fórmula mágica, só que o cara não hipertrofiou as células dele. E se ele não hipertrofiou as células dele é porque ele não sabe treinar, não sabe fazer dieta. E ele fala, vou tomar um incrilex, vou tomar um IGF, vou tomar GH, vou misturar com a insulina. Quando, na verdade, ele não consegue nem hipertrofiar as células que ele já tem. Então, isso não é para iniciantes, não é para amadores, isso não é para gente que não vai competir. Então, eu vejo às vezes gente hiperdosando o IGF e aí não sabe fazer um drop set. Vocês entendem? Não faz sentido nenhum. As doses normalmente usadas, que a gente observa, é de 50 a 150 microgramas. Isso eu estou falando por dia injetado bilateralmente nos músculos. E após o uso crônico, ou seja, vou fazer isso, o famoso ciclo vai, 4 semanas tomando, começa a perder a sensibilidade. Então, não adianta, vou tomar daqui para o final da vida, porque vai perder eficiência. Igual cafeína, sabe? Você toma, daqui a pouco passa o efeito, aí você toma de novo e aí a segunda dose já não é igual a primeira e depois de 3 meses aquela dose de cafeína você não sente nada. Então, a maior parte das pessoas que vão utilizar, que tem essa noção, começa com uma dose pequena e vem subindo aos poucos. Para não jogar uma dose alta de primeira, já estourar tudo e aí depois quando precisar de uma dose maior não tem como aumentar, tem que descontinuar. Então, normalmente o uso é feito em pirâmide crescente. E a gente tem que falar aqui também dos efeitos colaterais, obviamente. Bom, o IGF-1 ele não passa pelo fígado, ou seja, ele vai direto para a corrente sanguínea sem nenhum filtro de órgãos. Por exemplo, o GH ele é metabolizado, o IGF-1 não. Então, se você tem um tumor e chega o IGF-1 lá, você está ferrado, ele vai crescer 200 vezes mais rápido. Se você tem uma verruga vai crescer mais rápido. E os colaterais, vai crescer unha, vai crescer extremidades, nariz, sai crescendo tudo o IGF-1. Então, toma muito cuidado, que não é uma droga que 99,9% das pessoas que estão vendo vão precisar. Mas é importante vocês saberem disso para não comprar. Até porque a falsificação é altíssima. Sabe, é um risco tão grande comprar água bacteriostática, que se você soubesse, você vai falar não, isso aí nem, deixa quieto, eu vou falar uma coisa para vocês, e vai parecer que está querendo passar um pano no vídeo. Não, não é isso, é a verdade. O segredo não é esse, o segredo é a dieta e o treino. Aí você fala, olha, mas coisa chata, toda vez tem que falar, sabe por quê? Porque até hoje o pessoal vai lá, é o hormônio. Não é isso que diferencia um atleta, lógico que tem hormônio, lógico que não tem pouco hormônio. Mas não é esse que é o segredo, ou se é o segredo é para um cara que já está gigantesco. Aí lá ele já faz tudo certo, então colocou um GH, mudou. Agora, uma pessoa que treina há dois anos, fazendo dieta e treino, que acha que sabe fazer, desculpa, não vai mudar nada. E eu não vou ficar aqui dando lição de moral porque é chato, mas eu quero que vocês deem uma olhada agora, que é um vídeo complementar a esse, esse que está aqui do lado, que é tudo sobre o GH. Você entendeu o IGF, você tem que entender o GH. Então, vamos lá.